Música Durante os meses de verão, a Serra Gaúcha celebra a colheita da uva. Uma forma de aproveitar os sabores da fruta é aprender uma receita típica italiana, que faz sucesso na região. Diferente do sagu, o sugo é feito com o suco de uva, e não com o vinho. Nossa equipe foi até Serafina Correia para aprender essa receita. Serafina Correia, na Serra Gaúcha, é um pedacinho da Itália no Brasil. Na Via Gênova, estão réplicas de famosas construções italianas. Coliseu, Casa de Romeu, Casa de Giulietta, La Rotonda e Castello de Maróstica. Nesta avenida, também está a nave dell'immigrante, que se tornou o símbolo da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, a influência italiana também está no modo de falar. O talhán, dialeto trazido do norte da Itália, é bem comum por aqui. Na cidade simpatia, como é conhecida Serafina Correia, vivem mais de 16 mil pessoas. Destas, menos de 15% residem no meio rural, dedicando-se especialmente à criação de bovinos de leite, suínos e aves, e ao plantio de grãos. Embora o cultivo de uva seja pouco expressivo no município, é ela o ingrediente principal da nossa receita de hoje, o sugo de uva, que é um creme feito com a fruta. Nós estamos aqui na propriedade da família Pedron, que está colhendo a fruta, que é fornecida, inclusive, para merenda escolar. A Sandra é extensionista da Hermater Serafina Correia, e vai nos falar um pouco sobre essa sobremesa, que é a vencedora de um concurso de culinária. Sim, esse concurso de receita, esse concurso de culinária, ele acontece todos os anos aqui em nosso município. É uma forma da gente resgatar as receitas de antigamente, e também trabalhar essa questão do aproveitamento dos produtos produzidos na propriedade. Essa é uma das várias atividades que nós realizamos em segurança e soberania alimentar. Além de boas práticas, além de preparo do solo para o plantio, juntamente com os colegas da área técnica, a gente busca trabalhar em todos os grupos, não só os clubes de mães, mas também os grupos de terceira idade, essa questão da alimentação com relação à própria saúde. E, nesse ano que passou, a dona Gelsa Vidimar participou, representando o clube de mães Fátima, com a receita do sugo de uva, ao qual os jurados tiveram que avaliar 11 receitas, e a dela foi a escolhida. Essa história é que a minha avó fazia, a minha mãe fazia, e daí eu quis fazer também, porque é uma receita bem econômica, bem fácil, e como na época a gente não tinha muitas condições financeiras de fazer outra sobremesa, a gente fazia essa, porque era bem fácil. A gente colhia uva, tirava os grãos, e aí seguia a receita. Ficava bem gostosa, e todo mundo gostava, adorava essa sobremesa. Era uma festa quando tinha? Era uma festa para todo mundo. Traz boas lembranças. Boas lembranças, que então a gente quer continuar. Eu, meus filhos, quem sabe meus netos, seguir essa receita. Para preparar o sugo de uva, você vai precisar de O preparo é assim, primeiro a gente pega os caixos de uva e separa os grãos do caixa. E aí, depois a gente esmaga ela toda. Em seguida, a gente leva ao fogo. Juntando a água. Vai ao fogo aproximadamente 20 minutos. Fogo alto. A gente dá uma mexida, depois não é necessário mexer todo o tempo. Pode mexer de vez em quando. E já está pronto para peneirar. Botar na peneira para peneirar. Em seguida, volta de novo na panela. E vai ao fogo. Em seguida, daí coloca o açúcar. Gelsa, e na época que não tem uva, dá para usar suco de uva integral para fazer essa receita? Para dar, dá. Mas a gente costuma, na época da uva, guardar o suco no freezer. E depois, quando a gente quer fazer, o suco está pronto. Quando começar a ferver, a gente junta a farinha milhoída na água. Uma receita bem simples, bem rápida e bem saborosa. Aí está pronto. Vou colocar num recipiente de vidro. Não é necessário colocar na geladeira, só se for depois de um dia. Quando está um pouco frio, daí a gente decora com os gronzinhos de uva. Prontinho. E para a degustação, nós convidamos o Vicelmo e a Leocádia Pedron e a Sandra. O senhor já conhecia esta receita? Não, conhecia não. Mas a minha mãe, a minha sogra, eu leu, fazia, mas sozinha não tem o doce. Gostou? Muito bom. É uma boa forma, Sandra, de aproveitar a fruta da época. Com certeza, porque além do suco e além do aproveitamento e comendo ela in natura, também essa sobremesa é algo agradável, fácil, prática de fazer, um resgate cultural e também para as pessoas que têm problema com lactose, é uma opção diferente e gostosa de se ter na mesa. Olha só que beleza, Taline. A receita está sendo degustada no próprio parreiral. O sugo de uva, além de ser uma receita vencedora em concursos, é também econômica e de baixo custo. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br E você também pode assistir o programa através do endereço tv.ematerra.com.ematerra.com.ematerra.com.ematerra.com.ematerra.com.ematerra.com.ematerra.com.ematerra.com.ematerra